Então, tipo... E o grande público, às vezes, pode ter uma certa resistência. Então, tipo, por exemplo, o público do isso era... Pessoas novas pra caralho, adolescentes, pré-adolescentes e tal. Então tinha que ambientar, falar... Gente, como se fosse o cartãozinho, né? Esse aqui sou eu. Entendeu quem sou eu? Agora eu vou fazer umas piadas que vocês... Porque a galera tava querendo ver o Whindersson, né? Sim, sim, ainda tinha isso. Cara, já teve show, a gente tava falando de show ruim, mas eu não citei o Whindersson. Já teve show que eu tive que ficar 25 minutos interagindo com a plateia, porque toda hora dava uma merda. Aí dava uma merda no som. Aí a galera... São 4 mil pessoas, tá ligado? O Whindersson não fazia... Eu não fiz nenhum show com o Whindersson. Tipo assim, 800. Não veio ninguém hoje. 22 pessoas. Não veio o Whindersson. E aí, tipo, era isso. 3 mil, 6 mil, 9 mil, não sei o quê. Então, tipo... Imagina um lugar. 4 mil pessoas aí. O som de lá deu merda. Aí tu tá fazendo... Pô, não sei o que aí. Minha mãe chegou pra mim e a galera... Ô, aqui não dá pra ouvir. Aí tu tinha que ficar interagindo até o som ali. Os caras dão tempo de voltar. Tá arrumando. Tá arrumando. Irmão, nessa foi 25 minutos. Aí desligaram e eu exaustou. Galera aqui começou a soar pra caralho. E aí eu não tava ouvindo a galera soando, o pessoal começou... Já teve o show que o Whindersson não me anunciava, né? E aí... Inclusive, Whindersson, quando você voltar a fazer show, seja lá quem for abrir, se for o Robson, anuncie o cara. Faz uma diferença. 50% do trabalho. Fala só assim, galera, aqui é o Whindersson, mas antes de mim vai entrar o Robson. Isso, tá bom. Pode gravar. Então, tipo assim, cair a luz... Pô, o Whindersson, ele faz show em todo lugar do Brasil, irmão. Já teve show da gente descer, pegar o avião dele, descer no... Macri foi assim, por exemplo, tal. Manaus também. Descer num lugar, num aeroporto. No aeroporto pegar uma van, 4 horas de viagem. Lá, 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 lá. Da van pegar um barco, umas 2 horas. Lá, 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 lá. Lá no... Puta que pariu. Caralho. Um lugar que não... Teve uma vez que a gente fez um show... Isso é crime, mas eu vou falar. Não foi o que eu fiz. É... Cara, uma frase que começa com... Isso é crime, mas eu vou falar. Não tem a menor possibilidade de ser... Não fui eu que fiz. É. E não tem a menor possibilidade de ser alguma coisa chata. É uma coisa muito interessante. Mas era... Tava tendo um show aqui, parede com parede e a rinha de galo. Pronto. E os cara narrando, assim. Rinha de galo. E agora? Não sei quem é, não sei o que lá. Gente fazendo show aqui e a rinha de galo no outro lado do... Rinha de galo real? Galo? Galo. Galo, tá ligado? E qual seria o outro galo? Não sei lá. Rinha de galo pode ser algum nome, sei lá, pra... Sei lá, cassino. Não sei. Rinha de galo pode ser um outro nome pra briga entre animais galos. Boa. Parfite. Entre aves machos. E aí, tipo... Então é isso. Que é, tipo, interiorzaço e tal, não sei o que. A gente conheceu... N. Ele já conhecia aqui, já roda há muito tempo. Mas, tipo, a gente conhecia N culturas, várias tribos indígenas sensacionais e tal. E fazendo show nesses lugares, tá ligado? É... Então aprendi muito culturalmente, tá ligado? Enquanto pessoa, mesmo enquanto ser humano. E... Comicamente. Porque é isso. Públicos diversos. A galera... É tipo assim... Ah, o Whindersson vai estar aqui. Então a galera assim... Não sabe o que é isso. Se a gente chegasse com uma guitarra... A galera fala... Show, foi foda. Show do Whindersson, tá ligado? Então... Aprendi pra caralho, assim. Teve show do... Acabava... Isso era... Terror sempre. Apagava a luz. Blackout. Foco. Tocava uma musiquinha e abria a cortina. Aí a galera já tava gritando pra caralho. Aí entrava um neguinho mais lindo. Era tu? É o meu Deus! Direto, direto. O pessoal... Ué. Ué. Sai daí, Naracional! Teve um que foi em Aracaju. Não esqueço esse. Que eu entrei... Aconteceu essa mesma coisa. Blackout, não sei o que. Eu entrei e a galera... Ih! Whindersson! Cadê você? Caralho! Cara, e aí, bicho? Cara, eu comecei a morrer por dentro. Calma! Eu comecei a morrer por dentro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Eu até falei nesse... Eu falei... Irmão, eu conheço, sei lá... Uns 6, 8 comediantes no Brasil que vão conseguir sair dessa situação. Porque você fica mal. É foda. É natural, tá ligado? Você fica mal. Ah, você já tem essa escola Rio de Janeiro. Exatamente. Mas aí, Rio de Janeiro... É virar Super Mario no hard. Inclusive, quem produziu esse show foi o André Vilela. Um abraço pro André Vilela. Um dos maiores produtores... Aracaju? De Aracaju. Um dos maiores produtores do Brasil. Não, esse show foi foda. Ele é pica. Te amo, André. Começou assim, mas tipo assim. Eu fiquei uns 3 minutos ambientando a galera. Eu saí, tipo, aplaudidaço. Show foi foda, foda, foda. Tu reverteu. Total, total. Tanto que eu saí tremendo. Liguei pro André e falei... Irmão, tudo isso vai acontecer aqui agora.